E aí tem um animal que eu digo a vocês que o dia que vocês quiserem ter mesmo é um papagainho tudo legal óbvio né porque assim traz felicidade pra casa traz felicidade pra casa ó louro 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 eu acho que é um sim né louro 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 eu pareço uma véia você é a cara do Brasil cara você parece com o Brasil ele gosta de conversa ele gosta de conversa você parece com o Brasil você tem as cores do Brasil no nosso país é ele gosta de conversa quem tá aqui marimassos portável é mas ele não mexe não com você solte 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 você não parece o Brasil parece e ele é braço e gente e ele ele fica com raiva rápida sabia ele é genioso papagaio não é louro 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 ah hum tô de perto ó ele só fica assim comigo ó minha mãe belisca a menina aqui que trabalha a gente pega não pega o biscoito um biscoito e ela adora biscoito com café a filiana o café com leite E aí gente eu sempre tive sempre conectei muito com os animais sabia viu eu só vai precisar sendo mais mais diferentes que são difícil de conectar desde criança tipo cabra você vê como você olha comigo e e e olhar meu doido eu acho que eu tive na arca de nós junto com vocês te amo te amo cara olha que bagaceira você faz que bagaceira pra comer louro você faz hum biscoito biscoito gostoso biscoito gostoso biscoito gostoso tá gostoso tá sim tá feliz oi eu te amo eu te amo carinho hum tá esperando aí uva quer quer não uva gosta não é só que coisa salgada uma uva tem uma agora olha outro biscoito biscoito só esse ele derrama mais do que come pai lourinho aqui comendo biscoito pai lourinho comendo biscoito que paz você tá me trazendo que paz cara fica de boa já vem já vem já vem já vem já vem hum hum tá de apertar hum gostoso lourinho você não fez isso não tapi não cara você não fez isso não de novo é minha camisa branca vem aí gente eu sinto esquentar cagou 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 vai não vai não rapido você é traída vamos irmão tá doido vai comer meu biscoito olha aqui também abusado comer bolo vai tô vendo saco com a faca aí atrás cê tá comendo bolo é olha olha vai cortar um pedaço de bolo morto de fome olha coisa peguei no flagra gente ela escondendo a faca olha minha irmã cortando um pedaço de bolo olha fiz de com e o colesterol menino tá nem aí minha irmã olha quem quiser que faça sua dieta gente eu vou cantar uma música que eu fico cantando com ele aqui viu você vai ver ele abrir as asas quando fala de Deus presta atenção presta atenção quando a pessoa canta é pra você crescer ele abre as asas Deus está te ensinando a ser forte nem tudo aquilo que é mal vem pra morte é pra você crescer é pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte nem tudo aquilo que é mal vem pra morte é pra você crescer é pra você crescer a última vez Deus está te ensinando a ser forte nem tudo aquilo que é mal vem pra morte é pra você crescer é pra você crescer é pra você crescer é pra você crescer obrigado calçada igual quem ainda? botou a calçada igual a minha mamãe vem cá olha presta atenção se a senhora fizer o que você fez com Madalena já tumultuando o condomínio que é em paz ó tapeando ela foi dizer que a vizinha está invejando a calçada dela é sua vizinha mesmo meu medo é esse olha ela não invejou a calçada não acaba com isso mamãe a senhora vem aprontar no condomínio mamãe papai não decorda não viu pra vir com vassourada com a vizinha eita quem é que vai vai ser quem é que vai ser a maior coleção do mundo todo das joias dele o pio tá tão lindo tá super só quer ser independente agora gente ele tá com ciúme de mim mentira tá assim só porque eu tô trabalhando quando eu casei com ela eu disse que eu ia sustentar olha aqui pra você cachorro mas eu tô me adaptando tá se adaptando mas tá se estressando e tá me estressando todo mundo